Música Enquanto eu estiver com você, eu sou o homem mais feliz do mundo e quero te fazer a mulher mais feliz do mundo Te amo enquanto você me permitir que eu te ame e eu espero que seja até o dia da nossa voz Música 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 Faz 736 dias Música 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 A gente vai ligar, vai te ver Eu só te digo, criança, você me faz feliz Tudo o que eu quero Você é sua esposa e mãe dos seus filhos Before he can see the sky How many ears must one man have Before he can hear people cry How many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Oóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó A CIDADE NO BRASIL